Vamos falar de medidas que são colocadas, propostas para tentar melhorar a convivência e principalmente trazer ressocialização aos presos, que é a história do monitoramento eletrônico. Ao invés de ficar na cadeia, muita gente sai com tornozeleira eletrônica. Qual o objetivo? Fazer a pessoa perceber que ela pode ir construindo de novo a vida sem, claro, deixar de cumprir a pena, sem deixar de ser monitorado. Só que, boa parte das pessoas que são beneficiadas com isso, abusam desse direito. Às vezes se envolvem com crimes ou saem simplesmente do seu raio de permanência, de onde deveriam estar. Uma operação foi montada em Parnaíba, o Tiago Mello está ao vivo e traz detalhes para falar a respeito desse assunto. Mais de 60 pessoas ou 60 pessoas aproximadamente monitoradas, Tiago? Isso, Joelson, boa tarde novamente a você e a todos. 60 em Parnaíba e cerca de 20 no município de Ilha Grande, que está constantemente ocupando o noticiário policial por situações envolvendo facções criminosas. Aí a Secretaria de Justiça, com o apoio da Secretaria de Segurança, montaram essa operação denominada Monitorados, para fiscalizar se aqueles que estão com tornozeleira eletrônica, de fato, estão cumprindo as restrições impostas pela Justiça. A gente passa a conversar a partir de agora com o Secretário de Justiça, Carlos Edilson, a quem a gente deseja uma boa tarde. Cerca de 80 fiscalizados. Qual o resultado desta operação, secretário? Boa tarde, Tiago. Boa tarde, Joelson. O resultado da operação foi que nós fiscalizamos todos esses monitorados. Alguns deles estavam em pleno descumprimento dessa medida cautelar. Eles foram notificados pessoalmente. Alguns descumprimentos de maneira mais grave, nós conduzimos a central de flagrante, outros ao sistema penitenciário. E apresentaremos amanhã um relatório ao Poder Judiciário, quem decidirá se mantém a prisão aos que foram recolhidos, ou então que se mantém a monitoração eletrônica. Que tipo de descumprimento mais comum? O descumprimento mais comum, vamos para ser bem objetivo, ele teria a obrigação de naquele momento estar a um raio de 500 metros da casa dele, ele estava a um quilômetro. Esses eram os descumprimentos que a gente entendeu sempre. Notificava, mandava ir para casa, a gente acompanhava pelo sistema, ele realmente retornava para casa. Outros, a gente encontrou alguns com objeto ilícito, esses foram conduzidos. E esses autuados em flagrante, qual é a providência? Eles voltam para o sistema prisional imediatamente? Eles foram recolhidos ao sistema prisional e vão aguardar o posicionamento da justiça. Como é que funciona? Quem concede que é o Poder Judiciário vai ser comunicado de que houve ali uma infração? Como é, secretário? Olha, é devido a Sejus, por meio dos seus policiais penais, fazer essa fiscalização. Nós fazemos isso diariamente, de forma online, e comunicamos ao Poder Judiciário. A diferença desta fiscalização é uma fiscalização in loco, uma fiscalização na casa. Nós vamos aonde ele está. E faremos também essa comunicação informando como foi a abordagem, o que ele estava presente, e cabe ao Poder Judiciário decidir se retira a monitoração, se mantém, se diminui, restringe as medidas cautelares, porque ele está preso, é um preso eletronicamente, e é uma medida cautelar diversa da prisão, mas ele tem deveres a cumprir. É isso que nós estamos pontuando, é isso que nós estamos cobrando. E eu aproveito a oportunidade aqui para comunicar a todas as pessoas que possuem tornozadeira eletrônica no estado do Piauí. Nós vamos fiscalizar e vamos chegar até vocês qualquer hora. Nós temos uma pergunta do estúdio. Pois não, João Elson? Tiago, só para deixar claro, essa questão que envolve a punição de quem for pego fora das determinações quando recebeu a tornozeleira eletrônica. Não existe uma prisão, né? Quer dizer, o cara não vai ser preso porque ele cumpriu instantaneamente ali as medidas que foram determinadas pela Justiça. Há um processo a ser analisado pelo Judiciário? Em relação ao descumprimento, o João Elson pergunta se é possível, como sanção, já deixar aquela pessoa presa naquele momento ou não? Ou é nessa fase de informação ao Poder Judiciário que é quem vai determinar isso? Olha, quem determina isso é o Poder Judiciário, é o juiz. De praxe, nós costumamos fazer a imediata comunicação. Foi o que nós fazemos aqui em Teresina. Essa é a terceira fase da operação monitorada. Nós já fizemos duas aqui em Teresina. Aqui, nós encontramos diversas irregularidades. Por exemplo, era por um preso estar na casa dele e ele estava num bairro de reggae. Nós acontecemos isso. Aconteceu em Teresina. Com a tornozeleira eletrônica. E, infelizmente, a polícia não tem o poder porque ele não foi encontrado nada num momento com ilícito. A gente não pode fazer aquela condução. Comunicamos ao Poder Judiciário imediatamente e estamos aguardando uma resposta. Em Parnaíba, em alguns casos, nós fizemos a condução ao sistema prisional porque também nós tivemos uma conversa anteriormente com os membros do Poder Judiciário. Secretário, a Secretaria de Justiça faz parte dessa força-tarefa que foi montada para a ação específica na região do litoral. Além desse tipo de ação, que outras estão sendo feitas para dar uma resposta à sociedade que está lá temendo e reclamando, por exemplo, a presença de faccionados por lá, inclusive em Ilha Grande? Olha, a Polícia Penal, por meio da Secretaria de Justiça, hoje faz parte da força-tarefa de segurança dentro da cidade de Parnaíba. Outras operações irão acontecer. Nós agora iremos deslocar efetivo para Parnaíba de forma permanente. Não, ele vai e vai ficar. Vamos trabalhar de forma conjunta, verdadeiramente integrados, todos no mesmo local, Polícia Militar, Polícia Federal, Polícia Civil, Polícia Penal e outras operações e outras ações de combate à criminalidade na cidade de Parnaíba irão acontecer. A presença da polícia, a Força Integrada de Segurança Pública estará em Parnaíba e no combate preciso e forte contra a criminalidade. Muito obrigado, secretário. Carlos Edilson, pelas informações que trouxe ao Jornal do Piauí. Joels.